Já cheguei de Nova York trabalhando. Vou ir pro ensai agora, vou gravar música. O anime tá chegando. Coxa engraçada é que a pessoa bota a porra da abelhinha durante um ano e tira sem um aviso prévio. E aí? Ontem eu tava em casa às dez e meia da noite e acabei vendo vai que cola, por acaso. Olha, é maravilhoso. Eles fazem o que eles querem. Trailer do filme já já vai sair, tô achando que sai amanhã. Tô ansioso por isso. Tô ansioso por isso, linda. Ontem tava vendo vai que cola, não tem uma maquiagem na minha cara. Minha cara é ruim mesmo. Sem critério. Meu aniversário tá chegando. É agora dia trinta de outubro. Esse negócio de inferno astral, não tenho isso. Eu tenho fogo no cu astral. Tem uma galera perguntando pra mim que tá procurando no ingresso.com o ticketmaster ou informação pra minha peça. Não é. É no eventin.com.br Aliás, eu queria agradecer meus fãs que já lotaram a primeira semana do Oi Casa Grande. Já abriu a segunda, eu fico tão emocionada. Eu fico com a voz da garganta. Obrigada, minha. Como é que pode a pessoa não ficar feliz? Abriu a segunda semana do Oi Casa Grande. Aperta, falta um mês ainda. Falta um mês ainda, Alinha. O espetáculo online sou eu, Paulo Gustavo, entrando no palco pra fazer um espetáculo. Eu não consigo fazer porque sou interrompido por milhões de situações do dia a dia. Como farmácia, nutricionista que entra no palco, psicanalista, academia. Mil coisas vão entrando, vão interrompendo a peça. Assim como a gente sai de casa pra fazer uma coisa, faz tudo. Menos que só pra fazer. Ou liga pra alguém pra falar um assunto. Fala um monte de coisa, desliga e não fala o que fez com que ele... Então a peça fala sobre esse mundo moderno, cheio de informação. Essa era da conectividade, da internet. Que a gente tem que sempre ligar, tem que estar sempre online. É sobre isso, gente. A direção é do meu querido João Fonseca, que dirigiu minha mão a peça. O texto é meu e do Silbrais, meu parceiro eterno. Escreve tudo que eu faço. E é isso, tá chegando o espetáculo. Tô ficando cada vez mais ansioso, mais emocionado. Dia 11 de novembro, lá no Oi Casa Grande. Vai me assistir no Leblon, tá? Queria falar pra vocês também que tô criando um programa novo pro ano que vem. Que a vida no ator não para, né? A gente tem que estar sempre se reinventando. Pensando na carreira, se não a gente para. Eu vou fazer um programa no ano que vem. O nome provisório é a Vila. Eu faço um palhasco, o circo faliu. E eu estacionei meu trailer numa vila. Que vão ter vários moradores. E eu faço um freelancer que toda semana vai arrumar emprego em algum lugar. Atrás de grana. Um batalhador. Um batalhador. E o elenco tá sendo escolhido agora. A gente vai fazer uns convites. Mas vai ser tudo lindo pra vocês. Pro ano que vem no Multiscop. Pra quem tá perguntando do Vai Que Cola. Ano que vem eu acho que vou sair do Vai Que Cola. Mas vou fazer um, dois, três no máximo episódios. Mas o meu coração vai continuar lá. Porque é um programa que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida. Fiz quatro temporadas. Fui muito feliz e sou ainda. Meus melhores amigos estão lá. Mas é isso. Eu tenho que fazer... Eu tenho vários projetos na minha cabeça. Faço vários filmes, vários programas, várias peças. E é assim que é a vida da gente. Mas eu não vou conseguir ficar sem ir no Vai Que Cola. Eu vou ter que aparecer e invadir aquele cenário. Não vivo sem. Marcia Valéria, maquiadora do Vai Que Cola, mandou mensagem pra mim até agora. Perguntando cadê minha leitirinha que une as pessoas. Fogo no cu, no camarim. Já, já tô aí. O problema é que eu desconcentro os atores nos bastidores do Vai Que Cola. Porque eu não consigo encravar uma cueca no cu. e começa a zoar. Eu não consigo ficar sem zoar. Eu tenho um negócio que eu trabalho, eu sou movida à zoação. Tá? Eu vou avisar vocês aqui os dias que eu tô no Vai Que Cola. Esse ano eu fiz 15 episódios. Porque eu tive que fazer o 220 volts no Multishow também. Porque não dá pra fazer 25, 30 episódios do Vai Que Cola, fazer mais o programa do 220 volts, sair mais no pré Multishow, porque esse ano também não tô, porque senão eu vou pro CTI. Quando o Multishow perguntou, você vai apresentar o prêmio Multishow? Eu falei, eu vou na... Vai ser maca pra eu entrar no palco? Porque é só se for na ambulância. Esse ano vai ser o amor da minha vida. Tata Werneck. E meu grande amigo, parceiro, desde a escola, sabe? Poxa. Agora, se me der um atasano, se eu não conseguir dormir, você pode ter certeza que eu vou passar que nem te dá no palco. Fui na geladeira agora, não tem brownie. Tanta vontade de comer um brownie. Tristeza. Eu fui almoçar, agora tinha salada e estrogonofe. Quando a gente vê um estrogonofe, a gente odeia salada. Quando você fizer uma salada, você bota pra almoçar uma quinoa. Um negócio diferente lá. Não dá pra você botar um empadão de catupiry. Um estrogonofe do lado, botar uma folha, a gente toma raiva da folha. Eu tô com ódio da folha. A folha não fez nada. Mas eu não consigo ter, não ter raiva. A folha tá olhando pra mim, chorando, com uma cara me come. Eu já vou te comer, saca. Eu já vou te comer.